Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza. Tem gente que joga fora, mas eles não sabem o bem que faz. Para nós que recicla, separa o material tudinho. Porque eu vi na televisão que um cigarro demora não sei quanto tempo só para dissolver. Então é bem interessante. Eu chego aqui, vou tomar café, arrumo meus beckings. Aí espera da hora de ligar a esteira. Aí todo mundo fica na sua casinha. Aí eu pego o meu material. Aí dá hora de ir embora, ainda vai embora. A gente não conhecia os material. Mas depois eu fui acostumando. Não é legal. Porque agora tem mais gente procurando a reciclagem para trabalhar. Antigamente eu falava, eu trabalhei em lixo? Isso é fora. Aí eu falava assim, é, mas é do lixo que eu ganho. Você tem com a minha filha. Comprou minhas coisas, comprou as coisas da minha filha. E não troca a cooperativa por firma nenhuma, viu?